Eu já mostrei o Minion do Minion 2, eu já mostrei o Minion com o de Elvis, o Gru e o outro Minion com chapéu de trabalhador. Eu não assisti o Minion 2, então eu não sei porque ele usa essa roupa, minha irmã assistiu e ela falou que eles usam essa roupa, eu não sabia, eu achei que... Mas, aí ela, né, aí eu tenho aqui, né, esse, basicamente é um chicote, né, esse aqui é um chicote, é um chicote, alguma coisa que ele usa, não sei, e a base, né, é um mini normal, sem articulação, esse aqui parece um uniforme de ginástica, né. Então, ele vai achar...